O Cacá vai levar para a seleção. O Cacá vai levar para a seleção. Está bem ele? Está. Está com uma vaga garantida. Quem? O Cacá está com uma vaga garantida para a seleção. Oswaldo? Cacá. Cacá. O Cacá está com uma vaga garantida. O Cacá está com uma vaga garantida. O Cacá está com uma vaga garantida. Obrigado.